Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Que nada mais é que uma live, uma conversa, um bate-papo que eu faço com os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Pessoas que não investiam na Bolsa, hoje conseguem investir na Bolsa e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. E o meu objetivo, eu tenho dois objetivos principais com esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, esse tipo de live. É a gente conseguir, em primeiro lugar, inspirar mais pessoas, ajudar mais pessoas a conseguirem entender que existe uma forma de a gente investir na Bolsa com a maior previsibilidade possível, com segurança, com prudência, de uma forma madura e não especulativa, que faça a gente conseguir ter bons resultados, independente se a gente está passando por uma crise ou se está passando por um momento favorável. A gente desconstruir essa ideia de que Bolsa de Valores é aposta e cassino, porque na verdade isso é muito mais culpa das pessoas do que da própria Bolsa de Valores. E o outro objetivo é a gente conseguir aprender com a história hoje do Renato, que vai estar conversando aqui comigo, quem sabe os erros que ele cometeu, os acertos, o que ele considera mais importante, mas a gente conhecer essa jornada para conseguir aprender bastante com alguém que está com a mão na massa e tendo resultado. Então, quero te agradecer em primeiro lugar, Renato, para a gente fazer mais essa live. A gente já fez uma live em setembro, uma live semelhante a essa, e depois, eu acho que em janeiro, a gente fez uma mentoria sempre em alta. E agora uma terceira live. Teve mais uma vez. Teve mais uma ainda? Essa é a terceira. Essa é a terceira, né? Teve uma live em setembro, uma mentoria sempre em alta em janeiro, e agora essa é a nossa terceira live. Então, a gente agradece o teu coração e um sábado à noite a gente está fazendo essa live para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Ah, é isso aí. O tempo inteiro, quanto mais a gente falar, melhor fica para todo mundo. Verdade, pura verdade. Renato, ah, eu lembrei de uma coisa. O teu filho de recente é nascido em setembro, né? Isso. Eu lembro que tu estava com um sorrisão na live. Recente é nascido, eu lembro. Hoje eu vi a foto dele e eu acabei fazendo as contas ali. Sete meses ele está agora, né? Aham, fez hoje, inclusive. Hoje? Poxa, parabéns então, hein? Valeu. Que show, que bom que está com saúde. Renato, eu já conheço mais ou menos, mas eu não me lembro exatamente da história, mas se tu puder me contar qual era a tua ligação com os investimentos até entrar no programa, até me conhecer, como é que a gente se conheceu. Se tu puder só me dar uma relembrada disso e resumir um pouco para a gente esse contexto. Então, inicialmente, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu procurei alguns cursos e livros mais iniciais, né? Li bastante livros, cerca de dois, três por mês, pelo menos uns seis meses. Depois procurei um curso de uma pessoa que tem um nome bem grande no Brasil, é bem famosa, sim. Fiz o curso, me ajudou bastante, mas mais para a parte teórica, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, onde eu iria buscar informações, como eu iria analisar as empresas, não sabia no que diversificar a minha carteira. Não tinha esse conhecimento mais prático. Então, eu estava investindo na renda fixa na época, mais para conhecer os tesouros diretos, CDB, e depois comecei a procurar algo mais prático na internet. Foi quando eu te conheci, foi pelo Instagram, né? Que eu vi sua página, um vídeo passando. E procurei de novo no YouTube, procurei... Teve a semana sempre em alta também, se eu não me engano, coincidiu assim. E aí eu assisti a semana sempre em alta, gostei e fiz o programa. Comecei a fazer parte do programa, para poder aprender mais a parte prática. E isso foi lá no início de 2020, né? Foi em janeiro, se não me engano, em janeiro, em fevereiro. E aí, tu já investia, tu comentou aí, caraca, tu leu dois a três livros por seis meses, estava bem focado nessa parte de investimentos. Poxa, foi bastante coisa. E isso era quando, mais ou menos? Isso era em 2019? Isso, 2019. Eu me formei no final de 17, né? Dezembro de 17. Em 2018, passou em branco, assim. E em 2019, resolvi mudar, né? As coisas ali. E o que que tu despertou, assim, a vontade de investir? Não sei se... Acho que até eu não te perguntei isso. O que que tu despertou essa vontade? Onde é que tu descobriu? Não sei se foi no quartel. Tu também... Tu é militar, né? Aham. Acho que a galera não sabe, mas... Foi lá ou foi fora? O que que tu deu esse start, assim? Poxa, quero investir. Você acha isso importante? Foi uma união de duas coisas, na verdade. Foi... Eu sempre tive vontade, assim, de saber mais sobre essa parte de economia, finanças. E sempre me interessei. E também no quartel eu tinha algumas pessoas que falavam, assim. E aí despertou o interesse e eu comecei a ir mais atrás. E aí despertou a vontade de querer ir para a bolsa? Foi a rentabilidade ou foi o que que foi, assim? Ah, depois de ler bastante, né? Eu vi que não era uma coisa perigosa, como as pessoas falavam. Ah, vai entrar lá, vai perder tudo que tem na vida. Então eu percebi que tinha essa segurança e que era necessário, né? Não adiantava... Eu poderia ficar investindo muito dinheiro por muito tempo na renda fixa, que eu não chegaria a um grande patamar. E caso eu fosse para a renda variável, eu atingiria bem mais rápido. É porque, querendo ou não, eu não sei se tu vai precisar... Fica à vontade aí. Não, não. Só caso do espelho. Ah, tá. Não, isso aí, sem problema. Mas viu, essa questão, né? Quando a gente está na renda fixa, querendo ou não, a gente está com o freio de mão puxado, né? Quando a gente está só na renda fixa. A gente não consegue... Existe uma forma muito mais eficiente de a gente conseguir multiplicar o nosso dinheiro com o passar do tempo, que é na bolsa. Claro que não é se arriscando na bolsa, não é fazendo o que 95%, talvez 99% das pessoas fazem. Mas se a gente fica só na renda fixa, principalmente agora, né? De 2018 para cá, em que a rentabilidade e a renda fixa caiu demais... Terminuiu. Poxa, saiu lá de um rendimento de 15% para 2%. Para menos de 2%, depender, né? Então é um impacto muito forte, muito grande. E agora voltou a subir a taxa selic, mas sei lá até onde vai. Pode ser que suba bastante de volta, pode ser que não. Mas é um baita de um custo da oportunidade, né? Até se a gente olha no longo prazo, a gente deixar de investir na bolsa, é um custo muito maior do que o medo de eu investir na bolsa. Eu estar de fora é um custo muito maior do que eu estar dentro. E o que que te levou, assim, a decidir entrar no programa, Renato? Eu queria investir na bolsa. Você teve alguma coisa específica? Na verdade, quando eu vi seus vídeos, você estava fazendo aquele vídeo com a tela branca ainda, assim, digitando as coisas e tal. E eu gostei da didática que você mostrou ali nos vídeos, que estava ensinando de maneira bem clara. E porque era exatamente o que eu estava querendo. Alguém para mostrar o passo a passo ali do que fazer. Ah, que show. Foi mais por mostrar a parte prática aí. O Renato me pegou na época a raiz. Eu abri um bloco de notas, colocava a minha carinha no cantinho pequeno embaixo e ia desenrolando ali a live. Era a época a raiz. Hoje está mais no Pela, assim. Hoje tem um pouquinho de edição, tem alguma coisa assim. Bah, que legal. E como que você te sente hoje investindo, Renato? Assim, tentando traçar, assim, agora faz mais ou menos um ano que você está implementando o método, né? Até por isso que eu comentei, poxa, vamos fazer uma live para... A gente fez quando tinha seis meses, vamos fazer quando tiver um ano. Não vou te alugar a vida inteira, fica tranquilo, tá? Mas para a gente realmente acompanhar as coisas e ver como é que está a tua evolução. Como que era o Renato em janeiro de 2020 e o Renato hoje? Tu consegue traçar um paralelo, assim, de como tu te sente, como tu enxerga a bolsa e hoje tendo teus resultados, como tu te sente em relação a isso, em relação a investir? Bom, quando eu comecei ali, que eu finalizei o programa, né? E depois eu comecei na renda variável. Quando eu comecei, um pouco de afobação, assim, né? A gente fica querendo ver o tempo inteiro, apesar de ser uma das premissas ali, né? Básicas, não ficar olhando, não ter que se preocupar, não se importar com notícia e tudo mais. Essa vontade de querer estar sempre olhando ali, inicialmente, e aos poucos ela foi diminuindo, né? Hoje eu vejo, raramente, assim, quando se aproxima de fazer o rebalanceamento, eu começo ali a ver alguns dias antes, até porque num dia só fica meio difícil de fazer, porque tá bem corrido aqui pra mim, mas segurança, né? A confiança de saber que a gente tá fazendo certo, de confiar nos números que a gente vê ali, seja nos fundamentos, no status investe, e que tá podendo fazer a coisa certa. E de ajudar os outros também, né? Quem acredita de verdade, passa pros conhecidos, pros amigos. E eu já fiz isso aí com algumas pessoas, o pessoal gostou também. Vai, que legal saber disso. Obrigado por essa indicação, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, melhor. Mais gente conseguir estar sempre em alta, melhor. E antes tu não tinha essa tranquilidade, né? Eu também não tinha, né? Quando eu comecei, cara, era toda hora olhando. Porque é normal, né? Por exemplo, eu mostrar um negócio que funciona, poxa, há décadas com várias pessoas, é totalmente diferente quando é a gente. Poxa, pode me provar que o negócio funciona faz dois milênios. Agora, eu quero saber se funciona comigo. Essa é uma grande dúvida, né? E querendo ou não, a gente, quando tá começando, é normal. É normal acompanhar notícia. É normal a gente ficar olhando todo dia pra ver quanto que subiu, quanto que caiu. Com o tempo a gente vai vendo que isso não faz diferença nenhuma. E a gente vai, à medida que o resultado vai vindo, a gente vai tranquilizando, né? Não sei se tu enxerga da mesma forma. Quando tu vê o resultado contigo, aí tu tranquiliza. É. E a gente vai vendo também as outras pessoas, né? Eu tenho um amigo que ele faz day trade. E aí, no dia que ele falava assim, nossa, hoje eu ganhei dinheiro. Eu ficava querendo olhar. Aí, no dia que ele falava, nossa, hoje eu perdi dinheiro. Eu não queria olhar. Aí, eu ficava nessa daí, mas hoje tá bem tranquilo, assim. O pessoal, a gente conversa bastante disso aqui. E não fico desesperado mais, não. Vai, que bom. Porque essa pensão, né? E tem uma tarefa bem simples que a gente pode fazer. Eu até sugiro, geralmente nas mentorias ao vivo que a gente tem nas turmas do programa. A gente pegar e, por exemplo, comecei a investir. Aí, geralmente a gente fica olhando todo dia, né? Quanto que subiu? Quanto que caiu? Meu Deus, como é que foi? Quando a gente olha todo dia e a gente não consegue parar, é bom a gente fazer o seguinte, ó. Pega e olha nos últimos meses. A variação dos dias é bem parecida com a das semanas, que é bem parecida com os meses, que é bem parecida com a de alguns anos. Então, todo aquele zigue-zague, assim, de curto prazo, na verdade, a gente só tá perdendo tempo todo dia. Porque se olhasse uma vez por mês, ia dar quase no mesmo. Claro que tem alguns meses que foge a regra. É um pouquinho mais alto, um pouco mais. Mas a maioria vai ser a mesma coisa ali. E aí a gente tá dedicando tempo pro negócio que não faz sentido, né? Tá perdendo tempo. Teve um camarada que trabalha comigo. Eu peguei e falei, ó, vamos começar a investir na bolsa. Aí sentei com ele, a gente montou uma carteira pra ele. Ele fez as compras. Deu uma semana, tinha caído muito, assim, muito. Aí ele me ligou desesperado. Falei, cara do céu, olha isso aqui, não sei o que. Eu falei, não, calma. Na outra semana, eu já tinha recuperado tudo. Aí ele, pô, ficou tranquilo, assim. Aí aos poucos a gente vai pegando a experiência necessária. É, com certeza, né? Porque depois que tu... É que depois tu já passou por alguns processos, né? Quando tu nunca passou, é um negócio totalmente diferente. E aí a gente fica preocupado com uma marolinha, né? Tanto que pra mim, algumas vezes, chega... Poxa, meu Deus, investir numa ação tá caindo 5%, não sei o que eu faço. Calma, isso é totalmente natural. Oscilação de curto prazo, né? Às vezes a gente age e a gente, mesmo que esteja preparado, às vezes a gente não tá bem psicologicamente preparado, né? Eu não tô emocionalmente preparado pra ter uma queda de curto prazo. Mas isso é totalmente normal, né? Curto prazo é o andar do bêbado puro. E não faz sentido a gente querer investir na bolsa e ficar olhando todo dia. Porque aí a gente não tá investindo. Ou tá fazendo day trade, ou tá especulando, mas aí foge da nossa praia, né? E, Renato... Essa semana que eu ia ter aqui a live hoje, eu dei uma olhadinha ali pra conferir. Eu tô com uma que tá tendo uma queda grande, assim. Mas, pô, zero estresse. Empresa é boa, então... É hora de comprar mais. É. Eu tenho uma ação também, cara. Tá caindo uns 35%. E quando as pessoas escutam isso, meu Deus, que horror. Poxa, isso é uma oportunidade gigantesca. Essa ação, no meu caso, eu tô comprando mais. Cada vez eu compro mais. Tá caindo, ela pode ficar caindo. Mas isso eu só consigo fazer hoje, porque eu já passei por vários processos em que eu vi a ação ficar de lado, tipo, um ano e meio, e depois ela subir. Eu vi ela cair por um ano. Eu fui aproveitando, comprando mais. Porque a gente sabe identificar uma ação hoje, né? Não é investir às escuras ou seguindo dica, uma recomendação. Então, a gente se expõe mais justamente pra aproveitar uma promoção. Todo mundo fica feliz quando vê promoção, Black Friday. Agora, quando tem Black Friday nos investimentos, a gente fica vicioso, com medo. Na verdade, é bem o preparo emocional, né? Que tu comentou. Que faz a gente conseguir passar de medo pra enxergar uma oportunidade. Na mesma situação. Porque eu comprar algo com um preço caindo, algo que é bom, nada mais é do que eu comprar um celular bom em promoção. Exatamente a mesma coisa. É igual quando você vai na loja, vai comprar um tênis, aí você vai na loja da frente e tava mais barato. E o inverso é a mesma coisa. Quando você pagou mais barato, você fala, ô, comprei bem. Mesma coisa. Só que a gente não consegue prever o que vai acontecer no curto prazo, né? E às vezes a gente fica se mutilando com isso. Meu Deus, comprei, caiu? Compra mais, simples. Se é bom, você sabe o que tá fazendo, não tem porquê ficar tenso, nervoso, né? Seria muito mais fácil pra mim não dizer isso, ó, não tem nenhuma ação caindo na minha carteira, esconder esse negócio. Mas não, essa é uma parte do processo que todo mundo tem que saber, né? Tanto que a gente sempre vai ter quedas pontuais em uma ou outra ação, em um investimento ou outro. A grande lógica é a gente saber como não ser afetado por essas quedas pontuais. É diversificando bem, é escolhendo bem o setor, escolhendo bem onde vai investindo. No início, talvez, tenha uma oscilação maior. Com o passar do tempo, aquilo não vai fazer nem cócega na minha rentabilidade. Então, eu preciso saber a analogia da faca que eu tô fazendo essa semana. Ficou bem claro na minha mente isso. Eu tô cortando ali, eu tô indo cozinhar, tô cortando tempero, vai cair a faca. Em algum momento, em direção ao meu pé. Eu só tenho que saber como que eu não me machuco, porque a faca vai cair. Uma hora ou outra a faca vai cair. Isso é totalmente certo, né? E Renato, como é que foi teu resultado em 2020 aí? Decaiu o queixo, né? Eu já sei qual é, mas eu vou te perguntar formalmente. Como é que foi teu resultado em 2020? Agora você me colocou contra a parede. Não vou lembrar o valor exato. Não? Não. Ou pode ser até hoje, não tem problema, se souberam. Pior que eu não conferi o desse ano ainda. O que a gente fez no começo do ano, eu tinha falado quanto que eu te enviei. Acho que era 58%, se não me engano. Acho que foi isso aí, 58. Foi pelo Trademap? Foi pelo Trademap. Passando por um momento, assim, às vezes a gente acha, né? Quando que é o melhor momento pra começar? A gente fica se perguntando essa pergunta que não tem resposta. Na verdade, tem uma única resposta, né? Se eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, é ontem. Se eu não comecei ontem, é hoje. Ah, hoje não dá porque é sábado. Tá bom, então é segunda-feira. O melhor momento é eu começar o quanto antes, desde que eu entenda a lógica, né? Que eu consigo, independente do que estiver acontecendo, preparar ali a minha carteira pra eu ir tendo rentabilidade e fazendo os rebalanceamentos, usando as técnicas pra eu conseguir potencializar isso com o passar do tempo, né? E, Renato, uma pergunta, eu não sei se você até fez essa pergunta outra vez. Durante o ano passado, teve alguns momentos de, bem que a gente tá falando, de oscilação de curto prazo, né? Momentos que as relações subiram mais, outros que caíram, e aí as antiações, os seguros agiram. Queria saber contigo, assim, na tua carteira, tu conseguiu perceber que nos períodos, por exemplo, que as relações estavam caindo, as tuas antiações estavam subindo, os seguros estavam subindo. Tu conseguiu ver esse contraponto, assim, entre os seguros? Percebi, sim, principalmente a cada três meses, né? Que é na hora do meu rebalanceamento ali, no caso. Mas até quando eu via alguma notícia, alguma coisa assim, eu já dava uma olhadinha e percebia. Quando teve uma queda maior, não lembro qual foi o mês exatamente agora, teve momentos que o ouro e o dólar estavam muito altos, muito altos. Eu olhei assim, falei, ah, vou dar uma conferida ali nos seguros. Quando eu olhei o gráfico, tava uma subida muito grande, assim. Então, realmente teve essa contraposição. E quando eu jogava ali na Magara, eu via que a queda era menor do que o que tava crescendo. Apesar de que no curto prazo, assim, né? Um ano é pouco tempo, né? Mas, mesmo assim, a gente via que o que subia, subia mais. Ah, que legal. E, realmente, num ano bem volátil, né? Que foi 2020, querendo ou não, foi um dos anos mais voláteis da história da Bolsa, né? Então, efetivamente, podemos dizer que tu tá sempre em alta, então. Efetivamente. Com certeza. Poxa, que beleza. Muito bom. E, cara, qual é o teu maior objetivo ao investir? Não sei se tu tem, assim, um que tu pode elencar o top 10. Por que que eu te pergunto isso? Eu quero saber, assim, de ti. Tendo os resultados que tu tem hoje e comparando com os resultados que tu tinha um ano e meio atrás. Como que tu enxerga esse teu maior objetivo hoje? Como tu te sente em relação a isso? Ou seja, o que que os investimentos hoje refletem na tua vida? Bom, o objetivo principal é a independência financeira, né? Eu acredito que da maioria dos investidores. Um de médio prazo que eu posso estar colocando aí, talvez, antes da independência financeira, é montar um negócio à parte, fora a minha carreira, que é pra minha esposa. E o que que tu perguntou no final ali? Porque, e aí, como tu consegue ver, assim, o resultado nos teus investimentos hoje, te ajudando na tua vida, na aceleração da tua coisa? O que que significa, assim, esses resultados que tu tá tendo hoje na tua vida, na prática, assim? Por exemplo, a cada mês ali, caem ali alguns dividendos. Apesar de não focar em dividendos, caem os dividendos. Eu reinvisto, acelero o crescimento da carteira. Às vezes tem um mês que eu consigo investir menos, a carteira já dá um jeito ali de dar uma ajuda, né? Por conta disso. Então, a gente vê que acelera, né? Vai chegar muito mais rápido a alcançar esses objetivos. Hoje, por exemplo, do final do ano passado pra agora, nesses três meses aí, quase quatro, o valor da minha carteira não cresceu muito, cresceu pouco, se comparado com o ano passado. Mas eu tive várias conquistas durante esse período. A gente começou a projetar o negócio da minha esposa, começou a fazer algumas compras de material, tá começando a funcionar, cursos. Então, tá rodando. Tudo fruto disso aí, né? Ah, que legal, né? É porque, é, essa rentabilidade, né, de 58%, nós vamos encarar que isso vai ser todo ano, né? Até pra alinhar a expectativa de quem tá nos assistindo, né? O interessante é a gente conseguir, em alguns anos, se a gente conseguir ter, poxa, uma rentabilidade super alta, isso leva toda a rentabilidade da carteira, né? Tem um fundo de investimento que é o Fundo Verde. Ele é o do Luiz Stuhlberger. Ele é um dos fundos de investimento mais famosos que tem, o fundo multimercado. Ele abre, dificilmente ele abre. Às vezes ele abre uma vez, dali dois anos abre outra vez, dali dez anos abre outra vez. Porque a maioria do tempo tá fechado, porque tem muita gente querendo colocar dinheiro lá. Eles não querem tanto dinheiro, porque quanto mais dinheiro o fundo tem, mais difícil é conseguir entregar resultado, né? E ele é um fundo histórico, assim, porque ele tem uma rentabilidade muito acima da média. E por que ele tem uma rentabilidade muito acima da média? Porque em três anos, na história dele, ele teve uma rentabilidade fora do normal. Nos outros anos, é uma rentabilidade, assim, tranquilinha, sabe? Não é nada de diferencial. Só que em alguns poucos momentos, ele consegue dar um tirão, digamos assim. Uma rentabilidade muito anormal, positivamente. E isso leva todo o histórico dele pra cima, né? Porque, poxa, eu tô lá tendo uma rentabilidade pacata, digamos assim, daqui a pouco consigo 50% num ano. Daqui a pouco consigo 60% num ano. E aí, nem que isso seja de cinco em cinco anos. Isso leva toda a minha carteira pra cima, né? Mas claro que não vai ser sempre que vai ser uns 60%. E essa volatilidade de curdo prazo é bem natural, né? Com certeza, por causa da consistência, né? Quem acaba não pegando esse ano uma rentabilidade mais alta é porque ficou fazendo muitas mudanças ali no procedimento e não alcançou. É, com certeza. Provavelmente não teve foco. O foco não tinha que ser feito. Mas que legal ver que isso tá refletindo, né? Porque eu trato o dinheiro muito como um meio. Até no programa eu falo sobre isso, né? O dinheiro é um meio pra eu conseguir conquistar o que eu quero da minha vida. E querendo ou não, quando a gente tem um resultado bom nos investimentos, isso acaba nos tranquilizando pra todo o resto, né? A Naima comentava essa semana, que eu fiz uma live com ela, e ela dizia que tinha coisas que na cabeça dela não eram possíveis. Mas depois que ela começou a ter resultado, ela viu que na verdade aquilo era questão de tempo, né? Pra ti, tu comentou agora que tu consegue enxergar que tu vai chegar mais rápido onde tu gostaria, né? Então, poxa, às vezes eu tenho um planejamento, acho que vai demorar muito tempo, às vezes a gente fica sofrendo. Será que vai dar? Vai demorar muito? Será que vale a pena? E fica assim, se perguntando. E depois que tu vê o resultado, tu vê, poxa, eu sofri tanto por esse negócio que é só questão de tempo. Eu só preciso ter o que tu falou, né? Consistência. Pra tu ver, inicialmente eu imaginava que eu ia conseguir alcançar com cerca de 20 anos investindo. Depois eu vi que não chega a tudo isso. Talvez até metade disso. Olha só. Vai, que show. Esses estalos, né? Porque isso é o importante, né? É a gente conseguir ver o resultado e trazer pra nossa vida. E que bom que tu consegue ver isso. E que já estamos conseguindo tocar e começar com um novo projeto aí que já era um sonho. Que legal. Com certeza. Legal quando o investimento vem pra nossa vida e traz mudanças que a gente realmente quer pra nossa vida, né? E teve alguma coisa, Renato, que passou na tua cabeça antes de entrar no programa? Que tu dizia assim, não vai, não sei, conhecer esse cara aí no Instagram. Tinha alguma pulga atrás da orelha que tu tinha ou como é que era? Ah, a gente sempre fica assim, né? Mas depois que eu dei uma pesquisada ali, vi tua página, vi os vídeos, vi a semana sempre em alta, tem que dar esse tiro no escuro, né? Porque senão a gente não sai do lugar aí. Pior é continuar parado, né? Pior é que dar um passo pra trás e continuar parado. Exatamente. Mas tem que ter esse... É a relação risco-retorno, né? Vai lá ver se você acha que o risco vale a pena. E é isso aí. Valeu a pena. Valeu a pena. Ah, boa pergunta pra tu fazer agora. Entraria de novo no programa hoje ou não? Com certeza. Vai, que bom. Fico feliz sabendo disso. Que dica tu daria, assim, pra ti no passado ou pra quem tá nos assistindo agora, pra quem... Se tu pudesse voltar no tempo e dizer assim, ó, pra quem tá decidido em implementar o método investidor sempre em alta. Pra quem tá decidido em se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Não sei, uma dica. Que dica tu daria pra ti ou pra qualquer outra pessoa que tá decidida agora? Bom, pra fazer o curso à risca, assim, é... Realmente assistir todas as aulas, vai colocando elas ali em prática aos poucos e... E só comece a investir quando finalizar o curso todo, pra ter a visão geral, né? Não adianta ter a visão só de parte ali, senão não tá empregando o método. Então, eu acho que assistir todo o programa e realmente pôr em prática o que tá sendo falado lá. Ah, que show. Essa é uma, acho que é uma constatação universal, né? Assiste até o final. Às vezes a gente tá muito ansioso, quero começar logo, meu Deus, quero começar a ganhar dinheiro. Quando, na verdade, é muito provável que a gente vai ter retrabalho, né? Até porque eu explico lá no módulo zero, que eu acho que tu é da turma três, né? Três. Três. E eu acho que na tua turma ainda não tinha o módulo zero. Eu gravei depois. Era uma live da abertura. Uma live... Acho que eu assisti depois, eu entrei um outro dia e tinha várias aulas lá. É, eu incluí bastante aula dela pra cá. E lá eu falo, assiste até o final. Até porque o programa, ele foi estruturado pra isso, né? Eu explico as peças soltas pra facilitar o entendimento. E lá no final a gente... Sabe quando a gente tá montando um negócio e dá... E quando a gente consegue encaixar daquele clack. E quando dá o clack e quando tá encaixadinho, é lá no final. Não tem como fazer a coisa certa se não assistir todo o programa. Então, essa dica é extremamente importante. E o caderno. O caderno foi isso. É importante também. Ah, o caderno da riqueza foi implementado. Foi, pô. Eu acho que eu mostrei na outra live lá. Coloquei até aquelas tirinhas do lado ali pra poder... Post-it, né? Pra poder identificar. É importante porque na parte... Quando a gente... Principalmente nas primeiras vezes. Quando vai investir. Dá uma revisada ali no que tem que analisar. O que tem que olhar. Pra não ter que ficar assistindo todas as aulas de novo. Então, é importante o caderno. Ah, com certeza. Eu até comprei um post-it parecido com aquele. Depois que eu vi o teu caderno. Super organizado, ó. Eu lembrei agora porque eu comprei mesmo. Fiquei assim... Cara, muito bom esses post-its. Eu vou comprar um pra mim. Porque é bom pra gente colocar em pontos só pra pegar direto a nota ali. Coloquei nos tópicos ali. Exatamente na página que importava. Ajuda. Ah, que show. Poxa, Renato. Poxa, muito bom falar contigo. Terceira live que a gente faz aí. Quem sabe ano que vem, nos próximos anos. Vamos fazer mais umas pra acompanhar os teus resultados. Mas fico muito feliz. Obrigado pela tua disponibilidade. Compartilhar com a gente um pouco da tua história. Da tua transformação aí. E que legal saber que teu filho tá bem. Que agora tem projeto novo na família. Que tu consegue enxergar os teus sonhos bem mais próximos do que tu conseguia enxergar antes. Eu acho que isso é o que faz valer a pena a gente investir, né? E eu conseguir saber disso também. Pra mim é muito bom. Me abastece muito, mente, de energia. Então eu te agradeço por compartilhar comigo. E com todo mundo que tá nos assistindo aqui agora também. Um pouco disso pra gente conseguir aprender contigo. Que com certeza foi muito possível aqui. Com certeza. Eu que agradeço também pelo convite. E estamos à disposição aí sempre que precisar. Poxa, beleza. Obrigadão aí. Tudo é bom. Bom fim de semana aí. Um abraço. Bom fim de semana. Tchau, tchau.